E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora da matéria. Vamos estudar um pouco a história do Japão. Último criminoso de guerra da Coreia no Japão ainda está pressionando por uma indenização. Para o observador casual, Lee Hak-hee, nossa, eu não consigo nem pronunciar esse direito, de 95 anos, poderia ser apenas mais uma pessoa idosa no Japão. Cercado por fotos de sua família e pinturas de seus bisnetos, Lee será mista sobre sua sala de estar desordenada nos arredores de Tóquio. Mas Lee é obcecado por eventos brutais de 75 anos atrás que definiram sua vida. Seu recrutamento para o exército japonês da então ocupada Coreia, em 1942. Seu papel na construção da ferrovia Taiburma, sendo designado criminoso da Segunda Guerra Mundial, e como ele diz, foi jogado no lixo da história pelo Japão e pela Coreia do Sul. Desde que recuperou sua soberania sob o Tratado de Paz de São Francisco, assinado em 1951, ressuscitou pensões militares em 1953. O Japão concedeu um complemento de pensão que pode vir a chegar a cerca de... Nossa! De 4,35 milhões por ano para veteranos militares. Milhões de ienes, tá? Não é dólares. Isso inclui criminosos de guerra e suas famílias. Dizendo os oficiais do governo e líderes japoneses de guerra condenados por crimes de guerra em um tribunal aliado, estão consagrados no Santuário Yasukuni, em Tóquio. O tratado também significa que os coreanos que lutaram pelo Japão perderam a nacionalidade japonesa e, como ele, o direito de assistência. Mais importante ainda, para Li, os homens que nunca receberam a atenção e a sensação de fechamento que foram dados aos seus colegas japoneses. Me escute, por que eles estão nos tratando de maneira diferente? Diz Li, trocando uma voz quase inaudível entre coreano e japonês. É injusto e não faz sentido. Como posso aceitar essa situação inacreditável? Li disse enquanto pegava... Enquanto pegava recortes de papéis documentando seus anos de campanha por reconhecimento e compensação. Desculpe pela pausa, porque ficou meio sem sentido ali, né? A gente tem que dar uma corrigida de última hora. Li estava entre os 148 criminosos de guerra da Coreia condenados após guerra. Agora, ele é o último sobrevivente. 23 deles foram executados e ele também foi condenado à morte por enforcar-se como Kakura Hiroma em 1947. Sua sentença foi comutada em apelação por 20 anos. Ele foi liberado em liberdade condicional de uma prisão de Tóquio em 1956. Cerca de 240 mil homens coreanos participaram da guerra ao lado do Japão. Após guerra, enquanto os governos aliados prendem suspeitos de crimes de guerra tratando homens de etnia coreana como japoneses, eles foram rejeitados pela Coreia e pelo Japão, dizem historiadores. Os coreanos condenados por crimes de guerra passaram por um período terrível após guerra, porque foram considerados colaboradores por outros coreanos, mas não foram reconhecidos pelo governo japonês como veteranos, disse Robert Kreeb, professor de História da Universidade Nacional Australiana. Kreeb disse que era injusto que o Japão desse pensões a seus criminosos de guerra, mas não aos coreanos que faziam parte do Exército Imperial Japonês. Em 1943, Lee supervisionou cerca de 500 prisioneiros de guerra aliados, construindo o que mais tarde ficou conhecido como a Ferrovia da Morte entre Tailândia e Mianmar. Cerca de 12 mil prisioneiros de guerra morreram por excesso de trabalho, espancamentos e exaustão durante a construção da linha de 415 quilômetros, o que dá a bagatela de 258 milhas. As condições ficaram famosas no filme de 1957, A Ponte sobre o Rio Kwai. Esse filme é velho, eu assisti esse filme, hein? Meu pai que gostava. Então era obrigado a assistir junto. Mas é um filme triste, viu? Os registros e julgamentos revisados pela Reuters mostram que os prisioneiros se lembraram de Lee, conhecido como Lagarto, caraca, como um dos guardas mais brutais da Ferrovia. Ah, o bicho também era uma cebosa também, né? Austin Fifth, um prisioneiro de guerra australiana, disse que Lee era famoso por sua brutalidade e os espancava várias vezes, inclusive com uma valha de bambu na parte de trás da cabeça. Outros prisioneiros disseram que Lee perseguiria seu hospital improvisado e espancaria pessoas que ele pensava estar bem o suficiente para trabalhar. Lee disse ao tribunal que empurrou levemente perto do ombro, mas negou acusações de brutalidade, mostram registros. Lee disse que os coreanos, no degrau mais baixo da hierarquia militar japonesa, e apenas recebem ordens. Uma cebosa esse líder, pelo visto. Após sua libertação, Lee abriu uma empresa de táxi com outros criminosos de guerra da Coreia. Com medo de ser rotulado como traidor em casa, ele sentiu que não poderia voltar atrás, mesmo perdendo o funeral de sua mãe. Exceto meus pais e meus irmãos, ninguém iria me receber, disse ele. Em 1999, a Suprema Corte japonesa rejeitou os pedidos de indenização por Lee e outros criminosos de guerra da Coreia. Em 2006, a Coreia do Sul os reconheceu como vítimas do imperialismo japonês, mas não ofereceu compensação aos que viviam no Japão. Os da Coreia ganharam o direito de assistência médica subsidiada. Lee agora só pode andar com ajuda, mas continua fazendo campanha, mesmo em sua cadeira de rodas. Em julho, ele foi para o painel para exaltar os legisladores a propor uma lei que compense criminosos de guerra da Coreia e suas famílias. Tive a sorte de viver até os 95 anos. Não quero viver mais. Para mim, não consigo mais parar de lutar pelos meus camaradas mortos, disse ele. Mas você vê como é que a Coreia é? Desculpa falar, tá? Eu sei que muita gente não gosta, tá? Mas eu acho uma hipocrisia nesse tipo de coisa. Você vê que a Coreia acusa o Japão de tudo quanto é jeito, está tentando retalhar o Japão de tudo quanto é jeito. Até na Organização Mundial do Comércio, eles já entraram contra o Japão. Porque o Japão não quer vender de modo facinho para nós. O Japão só impõe restrições para nós. Mas o Japão, de modo algum, deixou de vender. Só colocou novas regras de segurança. Mas a Coreia não aceita. Ele quer tudo facinho. Mas agora vocês veem também que a Coreia... Para quem mora na Coreia, tudo bem. Eles recebem ajuda, recebe tudo. Mas se mora no Japão, não recebe não. Que palhaçada é essa? Ou é coreano ou não é coreano. É igual o Japão. O que o Japão está fazendo agora? Quando teve essa ajuda de 100 mil, ele pensou, não, tem pessoas que não moram no Japão, japoneses que não estão no Japão. E como é que fica? Eles pararam para pensar, não, são japoneses, então tem direito. Então os japoneses que moram no exterior também têm o direito de receber. Eu não sei como é que eles fizeram, porque tinham que enviar os formulários para o povo. Não sei como é que foi feito isso. Ou pelo número do My Number. Mas de qualquer maneira, o Japão reconhece que os deles que estão lá fora têm direito às coisas. Mas você vê que a Coreia é diferente. Se mora aqui, tudo bem. Se não mora aqui, não sei não, hein? Então para mim é hipocrisia. Esse tipo de coisa. Além dos atos que ele vem tendo ao longo dos anos que vem mostrando aí. Principalmente agora com essa matéria história. Para mim fica mais visível ainda a hipocrisia coreana. Norte, sul coreana. Mas é meu ponto de vista, tá? Independente da matéria. Isso aqui é meu ponto de vista. Que fique bem claro. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou da matéria, deixa seu like. Compartilhe com outras pessoas. E se inscreva no canal. São todos muito bem-vindos. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.